No mapa, a área de um terreno é 40 centímetros quadrados. Sendo a escala do mapa de 1 para 10, a área real do terreno é em centímetros quadrados igual a quanto? E aí, pessoal, você consegue fazer isso? Você sabe o que é uma escala? Você já viu algum problema, já resolveu algum problema de matemática que usasse escala? A ideia é que todo mapa, pessoal, é uma diminuição de uma situação real. E aí tem uma escala. Quando eu digo que a escala do mapa é de 1 para 10, é que cada 1 centímetro lá no mapa, na realidade, valem 10 centímetros. Beleza? Tranquilão isso, né? E aí, se a área do terreno no mapa é 40 centímetros quadrados, como vai ser a área real, pessoal? Bom, galera, aqui tem uma baita pegadinha, né? Porque quando a gente fala de escala, é uma medida linear, é segmento. Cada 1 centímetrozinho vai valer 10 centímetros na realidade. Mas, ó, medida linear, não é área, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Muito tranquilo, vou te mostrar aqui agora. Já que a escala é de 1 para 10, você vai montar uma proporção com a situação que você tem. Bom, no mapa, a área é 40 centímetros. Na realidade, a área vai ser quanto? Vou chamar de ar, tudo bem? Só que eu estou comparando medida linear com área. Como é que a gente pode fazer isso, Paulo? Simples, é só você pegar essa aqui e jogar ao quadrado, porque a área tem duas dimensões. E aí, você vai ficar com uma situação que é assim, ó. 1 ao quadrado, 1. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E aí, sim, você compara com o que você tem, né? 40 centímetros no mapa, a área, na realidade, vai ser quanto? Multiplica cruzado agora, pessoal. A vezes 1 é A, e 40 vezes 100 é 4.000. Olha que maneiro. A área, na realidade, vai ser 4.000 centímetros quadrados. Letra B é a nossa resposta. A pegadinha estava aqui, né? 400. A pessoa pensa, bom, se 1, na verdade, vai valer 10 vezes mais, então, 40 vezes 10, só que é a área, pessoal. Então, não vale 10 vezes mais. Vale 10 ao quadrado vezes mais, ou seja, vale 100 vezes mais, porque é a área. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado, hein? Um beijo grande no teu coração. Tamo junto. Antes de ir embora, deixa a curtida para mim aqui e verifica se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Valeu, galera.